TUTUTUPA Fala Barbacena Aqui fala que eram os prados do Pogode da Ofensa E uma riminha especial pra Barbacena Que é o seguinte ó Fala que Barbacena é a cidade das rosas Mas eu te digo meu irmão A única rosa que você vai ver É uma escultura lá no pontilhão 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 Fala galera